O Presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes, está preocupado com a inclusão da mulher com deficiência auditiva na sociedade moçambicana. Nunes mostrou seu sentimento respondendo a uma pergunta da TV Surto, alusiva à comemoração do 7 de abril. Os forços estão a ser feitos para que escolas especiais estejam equipadas ao longo do país, e não só turmas especiais, dependendo do trabalho, e isso incluindo o Ministério de Gênero, Criança e Ação Social, está instruído para poder ficar o cuidado especial a este tipo de cidadão. Para a ex-primeira ministra Luísa Diogo, o 7 de abril é um dia de reflexão sobre o caminho que devemos seguir para alcançar a igualdade de gênero, principalmente quando se trata de mulher surda. Quando a comunicação é vista como uma base, como uma base oral, e a mulher surda consegue fazer comunicação, consegue ser jornalista, para mim é extremamente impressionante, porque é um grande desafio, desafio que ela enfrenta na comunicação através dos sinais, através dos gestos. de gênero. Então, ela tem que enfrentar este desafio com coragem, com determinação, porque ela é capaz. Enquanto Olivia Machel considera o 7 de abril uma data muito importante e aponta os seguintes motivos. O dia da mulher moçambicana é comemorado alusivo à morte de Josina Machel, uma mulher combatente que ajudou Moçambique a libertar-se.